Bom dia, galera. Olha o Dari Batista Oliveira aqui, galera. Nós estamos aqui para a próxima Interpac. Sai da palma do Carmo, ó. Hoje é 11. Hoje é segunda-feira, hoje. 11 de novembro de 2024. Tá falando de Sidney Fernandes, Porto Nacional da Cantins. Aqui para Israel. Nós pegamos aqui por... Foi 80. Vamos dar 40 para nós hoje, hoje. Aí, sexta-feira nós termina esse pedacinho aqui, ó. Falta só esse pedaço. Jogamos ali, ó. Para Israel, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Vou postar esse vídeo aqui no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram. Aí, ó. O Dari Batista Oliveira aí, ó. Falou com o perseguidor ali. Um abraço. Falou, galera. Falou. Aí, ó. Falou.